Boa tarde, bem-vindos a este webinar sobre a Portugal Ventures e uma das suas iniciativas, a Call for Tourism. O meu nome é Miguel Barbosa, sou o Diretor de Investimento da área de turismo da Portugal Ventures e serei quem estará deste lado a responder às vossas perguntas durante este próximo à hora, provavelmente após esta primeira parte desta introdução. Começando por quem é a Portugal Ventures, enfim, nós somos conhecidos por sermos uma capital de risco que investe em startups, normalmente mais em projetos de tecnologia, mas exclusivamente para a área de turismo também investimos, como vamos ver um pouco mais à frente, em projetos não tecnológicos. Fomos considerados, e esse é algo que nos deixa orgulhosos, do ACB Insight como capital de risco mais ativa em Portugal e claramente isto resulta do trabalho que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos, desde 2012, e que se conjuga em cerca de 1.800 projetos de investimentos analisados. Cerca de 140 milhões de euros investidos diretamente nas startups, em cerca de 110 novas startups. As nossas áreas preferenciais de investimento têm quatro verticais, turismo, digital, engineering manufacturing e life sciences, e na área do turismo é importante distinguir que temos nestas duas áreas do turismo tecnológico e não tecnológico. Quando olhamos para o turismo não tecnológico, e faremos isso no detalhe mais à frente, estamos a falar de tudo aquilo que é alojamento inovador, animação turística e por aí, e na parte do tecnológico olhamos mais para a parte do VR, AR, marketplaces e por aí fora. Na área digital, entramos na área do enterprise, security, network e semelhantes, life sciences, therapeutics, digital health e diagnostics, e engineering manufacturing, na área dos new materials, electronics, robotics e semelhantes. Mas no fundo o que estamos aqui nesta conversa hoje é a falar sobre turismo, portanto vamos nos concentrar um pouco mais nessa área. Investimos nas áreas, em estágios mais, enfim, mais precoces dos projetos, ou seja, em early stage e em seed, e na área de turismo não temos quaisquer problemas relativamente à localização do projeto. Podendo ele estar localizado em Portugal continental, nas ilhas, portanto Açores, Madeira, sem qualquer tipo de problemas. A forma como investimos é importante, e portanto nós investimos com montantes de investimento entre 300 mil e 1,5 milhões de euros. Gostamos claramente de investir, se for o caso e se for possível, com outros parceiros, nacionais e internacionais, e para isso, ao longo dos tempos, construímos uma rede de o que nós chamamos Ignition Capital Network, de parceiros que podem co-investir connosco nos projetos. Dependendo de cada um dos investimentos e do montante em cima da mesa, podemos investir através de trans e milestones, que depois, ao longo do tempo, avaliaremos o seu cumprimento caso a caso, não sendo, digamos, a resposta binária, ou seja, se cumpriu os milestones, está aqui a nova trans, se não cumpriu os milestones, não há nova trans, portanto, temos essa capacidade de avaliar caso a caso o cumprimento de cada uma das milestones do projeto. Somos, enfim, queremos sempre ser, de ter uma participação minoritária na empresa, portanto, não queremos de ter participações maioritárias na empresa, entendemos que os projetos são dos promotores e a Portugal Ventures é apenas um veículo para levar esse projeto ao mercado. Obviamente, deteremos, como está escrito, uma participação acionista na empresa. O montante que fazemos, o investimento que fazemos é em capital social e não nos instrumentos financeiros. Por forma a ajudarmos o empreendedor, e esta atividade de empreendedor, às vezes, é algo solitária, integremos o Conselho de Administração da empresa na perspectiva não de estarmos lá no dia-a-dia a fiscalizar o que é que o empreendedor está a fazer, mas sim na perspectiva de o podermos ajudar a levar o seu projeto para o mercado e fazer dele um verdadeiro sucesso. Desde já, vocês podem começar a colocar também questões por escrito, há um espaço no webinar para isso e após esta apresentação eu irei começar a responder a essas questões ao longo, após esta apresentação e eventualmente até referindo alguns pontos da própria apresentação. Portanto, está aberta a possibilidade de poderem desde já começar a colocar questões por escritas. O que é que oferecemos? Bom, esta é a parte que acho interessante da oferta de capital de risco que o Portugal Ventura já tem. Normalmente os empreendedores vêm ter connosco à procura de dinheiro e, portanto, efetivamente, nós gerimos fundos de capital de risco onde investimos nos projetos dos empreendedores. Mas aqui o que eu costumo dizer é que isto, na realidade, é um quinto da equação. E, para além de dinheiro, enfim, que ficará à disposição dos empreendedores e do projeto, acho que consideramos que temos uma forte rede de contactos a nível nacional e internacional. Para isso, conduz a isso o facto de podermos contar com a rede internacional dos nossos parceiros institucionais da AICEP e também do turismo de Portugal, com fortes redes espalhadas pelo mundo. Mas também, ao longo do tempo, fomos criando uma rede, a que nós temos uma rede, a que chamamos de uma rede de peritos nacional e internacional. Enquanto estamos a falar internacional, falamos desde Singapura até São Francisco e que nos ajudam, numa primeira fase, a avaliar os projetos que nos são apresentados e que, posteriormente, para as empresas já investidas, também nos podem ajudar a levar os projetos para o mercado, a abrir portas nos mercados internacionais, a recrutar pessoas-chave para essas empresas, ou, enfim, também a arranjar novas rondas de investimento que sejam necessárias para o projeto se continuar a desenvolver. Enfim, ao longo dos tempos e considerando que nós existimos desde 2012, mas na realidade temos experiências anteriores na área de capital de risco. Temos um forte track record de acompanhamento das participadas ao longo deste tempo todo. E depois, algo que é bastante, enfim, querido do lado cá, que é a capacidade de podermos fazer cross-knowledge entre participadas e também cross-selling entre participadas. Ou seja, quando nós dizemos que temos, atualmente, cerca de 100 participadas na nossa carteira, para nós é importante poder colocar as participadas a falar umas com as outras, a verem quais são as melhores práticas, a perceberem que dificuldades é que determinada participada teve para entrar num determinado mercado e de que forma é que outra participada, na posse desse conhecimento, não tem que, enfim, usando uma expressão portuguesa, andar a bater com a cabeça nas paredes e a reinventar a roda. E, portanto, essa transmissão de conhecimento participada para participada é importante, de modo a que as nossas participadas possam ter sucesso nos mercados internacionais. Entrando agora um bocadinho dentro do processo de investimento, de como é que é possível fazer uma candidatura à Portugal Ventures, tudo começa com a submissão de um formulário. Ou seja, das 110 participadas que nós fizemos nestes últimos anos, tudo começou com a submissão de um formulário online. O formulário até há pouco tempo tinha cerca de 70 ou 80 perguntas, atualmente tem muito menos. Portanto, está vastamente simplificado para que os promotores possam facilmente responder àquelas questões, mas tudo começa nessa candidatura online. O promotor pode estar em Lisboa, no Porto, em Bragança, em Bruxelas, na Rússia, na Austrália, enfim, no continente americano, onde quer que esteja, pode fazer essa candidatura e, acreditem, já temos tido candidaturas, inclusive, vindas da Austrália, quando tivemos uma recentemente na área de turismo. Portanto, o formulário está online, é transparente e qualquer pessoa pode preencher esse formulário sem necessidade de conhecer qualquer pessoa dentro da Portugal Ventures. Após a submissão desse formulário, teremos um período de pré-screening feito internamente pela equipa e que, no fundo, se destina a procurar perceber se o projeto que nos é apresentado é investível pela Portugal Ventures e, a seguir, entra a parte mais interessante do processo de avaliação, onde, para os projetos que prosseguem do pré-screening, para a parte seguinte que é a avaliação pelos peritos nacionais e internacionais, nós constituímos para cada projeto um painel de peritos, com 4 a 6 peritos, que nos vão ajudar a avaliar esse projeto que nos é apresentado. Para isso, contaremos com a colaboração, naturalmente, dos promotores, que são convidados a vir fazer um pitch de 5 a 10 minutos perante esse painel. Esse painel poderá estar em sala ou por Skype, obviamente que se estiver em Singapura ou em São Francisco ou noutra geografia mais distante, estará por Skype, mas normalmente haverá também peritos em sala e haverá essa apresentação por parte do empreendedor de 5 a 10 minutos sobre o seu próprio projeto. Após isso, segue-se um período de cerca de 45 minutos de perguntas e respostas pelos peritos, pelos peritos, no final dos quais depois nós teremos uma conversa com os peritos para tentar perceber qual a sua avaliação do projeto, nessa altura já sem a presença do empreendedor. O resultado desta avaliação dos peritos pode ser sim, não ou estado demasiado verde e venha cá mais tarde. Enfim, são mais ou menos auto-explicativas as hipóteses. Passando pelo sim, faremos algo semelhante com o nosso Conselho de Administração e será provavelmente a primeira vez que o Conselho de Administração terá contacto com o empreendedor e com o projeto. Novamente o modelo é semelhante, 5 a 10 minutos de apresentação, cerca de 3 quartos de hora de perguntas e respostas por parte do Conselho de Administração, ao qual a seguir haverá uma decisão semelhante sim, não ou venha mais tarde. Sendo o sim em todos este processo, será apresentada uma term sheet por parte da Portugal Ventures e essas term sheets, muitas vezes nos perguntam quais são os termos normais de investimento e elas já estão disponíveis online. A nossa transparência vai ao ponto de as nossas term sheets, que são standard, estarem disponíveis online para que os promotores as possam conhecer mesmo antes de virem apresentar um projeto à Portugal Ventures e assim saberem desde já quais são as nossas condições genéricas de investimento. E volto a referir, estas termes de sheet são standard porque é importante quando se fazem mais de 100 investimentos que as condições que são apresentadas aos empreendedores sejam coerentes e sejam, digamos, fair para toda a gente, nada como ter condições standard para todo, para os investimentos que são feitos. Entrando agora um bocadinho no âmbito das iniciativas que estão abertas, portanto, a Portugal Ventures tem neste momento um conjunto de iniciativas abertas que passam desde a Call for Blue Economy, Green Economy, Agrotech, MVP e Call for Tourism. As outras já foram objeto, digamos, de um webinar recente por parte da Portugal Ventures, portanto, o objetivo desta nossa conversa hoje tem a ver claramente com a Call Tourism. E nesse âmbito, e entrando agora em maior detalhe sobre a Call Tourism, destina-se a investimentos entre 300 mil e 1,5 milhões, conforme já falámos, em projetos non-tech, o-tech e, no caso dos projetos tecnológicos, é importante que já exista um protótipo a funcionar. A Portugal Ventures não está neste momento a investir em projetos que sejam apenas uma ideia ou sejam um PowerPoint, portanto, para nós considerarmos passar um projeto da fase de pré-screening para a fase seguinte, é importante que exista um protótipo já a funcionar e já com alguns clientes, portanto, ou pilotos a funcionar em clientes, que permitam perceber que o modelo de negócio que nos está a ser apresentado é validado pelo mercado. No caso dos projetos não tecnológicos, é importante também que o projeto já esteja licenciado. Ou seja, se estamos a falar de um hotel de charme, ou um boutique hotel, ou glamping, ou quer que seja, nessa área, é importantíssimo e é motivo de não passar a fase do pré-screening, que o processo de licenciamento do projeto, junto às autoridades competentes, já esteja todo resolvido. Esta razão prende-se porque o licenciamento deste tipo de projetos pode ter, digamos, um grau, um tempo elevado para poder ser licenciado e não fará sentido a Portugal Ventures estar a investir num projeto e depois ficar à espera que esse licenciamento venha a existir no futuro. A Portugal Ventures tem, por lei, que ficar nos projetos no máximo até 10 anos e, portanto, esse período tem que ser usado para fazer os projetos crescer e levá-los para o mercado e não para estar à espera de qualquer licenciamento que venha para começar a construir o projeto. Isto é algo muito importante, ou seja, é necessário ter um protótipo a funcionar, é necessário já ter alguns testes com clientes que validem o modelo de negócio, nos casos dos tecnológicos e é necessário que o processo de licenciamento esteja concluído para que os projetos possam passar da fase de pré-screening, senão não passarão da fase de pré-screening. Mais outras hipóteses. A empresa deve ser portuguesa ou ter atividade relevante em Portugal. O que é que isto quer dizer? Enfim, ser portuguesa é fácil. O ter atividade relevante em Portugal quer dizer que estamos disponíveis para investir em empresas fora de Portugal. Nós temos exemplos na nossa carteira que tenham um significant value added left in Portugal. Normalmente o que é que estamos a falar? Poderemos estar a falar claramente de ter um centro de desenvolvimento de engenharia forte em Portugal e que assim justifique o facto de Portugal Ventures usar os seus fundos para ir e investir numa empresa fora de Portugal. E que na realidade o que vai acontecer é que uma parte desses fundos vão ser usados em Portugal para a construção desse centro tecnológico, desse centro de engenharia ou algo semelhante em Portugal. Portanto, temos de ter sempre algum tipo de atividade em Portugal para que se justifique esse investimento por parte da Portugal Ventures. E no caso dos projetos na área do turismo, a empresa não pode ter mais do que sete anos, sete exercícios completos desde o início da atividade. Também por regras que vêm dos fundos que usamos da parte da União Europeia. Passando um bocadinho para os setores tecnológicos e não tecnológicos onde investimos. Na parte não tecnológica estamos a falar de, costumamos chamar-lhe Hospitality with a Twist. Portanto, hotéis de design hotels, boutique hotels, eco resorts e similares. Enfim, coisas descaracterizadas, mais um hotel descaracterizado no centro de Lisboa. Não é esse o nosso objetivo de investimento. Estamos claramente à procura de coisas diferenciadoras e onde, digamos, o investimento por parte da Portugal Ventures seja relevante. Estamos a falar também de atividades de animação turística, como seja o turismo equestre, o turismo náutico, o enoturismo, operadores turísticos, empresas de animação turística e também outro tipo de alojamento, estilo glamping, barcos de casa, similares e também parques temáticos. Quando entramos na parte do investimento nos setores tecnológicos do turismo? Enfim, é tudo aquilo que temos vindo a falar e que já é conhecido por parte da Portugal Ventures. Estamos a falar de inteligência artificial, virtual reality, augmented reality, portanto, realidade aumentada em realidade virtual, clean tech, eletrónica, internet of things, marketplaces, robótica. Bom, no fundo, tudo aquilo que já a Portugal Ventures é conhecida por fazer no passado e que continua a fazer, no fundo, a novidade que aconteceu nesta call for tourism, que foi aberta já no final do ano passado, foi abrirmos também a hipótese aos setores não tecnológicos que não estavam contemplados nas anteriores calls de turismo que a Portugal Ventures fazia. Olhando um bocadinho para o que é que temos feito e o que é que é neste momento o nosso portfólio, o portfólio da Portugal Ventures neste momento tem cerca de quase 100 participadas ativas, dos quais cerca de 30 na área digital, também quase 30 na área de engineering manufacturing, 16 na área de life sciences e cerca de 20 na área de turismo e neste caso podemos dizer que destas 20 na área de turismo são 9, já foram, são 9 investimentos já realizados este ano e portanto, enfim, algum refrescamento, chamemos de assim, ou renovação do portfólio que já existe da Portugal Ventures. Bom, estamos a chegar quase aos 20 minutos a que comprometi para fazer esta parte do webinar, da apresentação. Isto no fundo aqui é um pouco o portfólio que temos atualmente na área de turismo, os tais 20 participadas de que vos falei há bocadinho e passando desta parte da apresentação, entramos agora na parte das questões, question and them e answers, portanto, perguntas e respostas. Volto a relembrar que podem colocar as perguntas por escrito, está aberta essa possibilidade e portanto, essa é claramente a melhor forma de nos conhecerem e poderem saber o que é que nós andamos a fazer. Bom, temos desde já aqui uma primeira pergunta interessante da parte da Carla e que nos diz que sugestões é que eu poderei dar para quem está a submeter uma candidatura. Excelente questão, é uma pergunta que normalmente nos fazem com alguma frequência quando nós estamos a fazer apresentações mais ao vivo e a resposta que eu costumo dar é que sejam verdadeiros para com o projeto que vocês estão a fazer, ou seja, muitas vezes o projeto que nos estão a apresentar é o vosso projeto de vida e portanto empenhem-se nisso de modo a ter de fazer uma candidatura forte e completa de acordo com aquilo que o vosso projeto merece. Uma coisa construída à pressa e sem, e com afirmações do estilo eu acho que isto é assim, não. Substituam essas afirmações por os dados mostram que isto é assim e que vai acontecer desta forma. O acho não funciona muito bem. E quando estiver pronto, não se preocupem muito com os prazos de que a call vai acabar neste dia ou no próximo, porque provavelmente se tem como política ter quase sempre uma call aberta e quando a vossa candidatura estiver pronta e merecer essa candidatura ser apresentada, muito provavelmente haverá uma call da PV aberta ou a abrir. Enfim, é conhecido que às vezes usa-se uma expressão que é foquem-se nos quatro M's. Magic, portanto o vosso projeto tem claramente que ser mágico e refletir essa magia. Market, o mercado é extremamente importante, perceberem qual é o mercado onde estão, onde estão e como é que ele funciona. Management, é importante ter uma equipa polivalente, uma equipa só tecnológica, enfim, falta ali qualquer coisa. É bom ter tecnologia, mas depois é bom também ter equipas que tenham business development, a parte comercial, a parte financeira e ter uma equipa polivalente e que abraça essas vertentes todas, é importante para quando se vem apresentar um projeto. E por último, last but not least, Mário, é importante perceberem quanto dinheiro aqui é necessário para levar o projeto ao mercado, mas também perceberem que muitas vezes se fizerem estimativas demasiado otimistas do vosso projeto, o que pode acontecer é que a certa altura, porque o plano de negócios acaba por não se cumprir, por estimativas serem demasiado otimistas, falta dinheiro. Portanto, sejam justos na avaliação que fazem no projeto e sejam razoáveis nas perspetivas de evolução do mesmo para que as necessidades de financiamento sejam aquelas adequadas. Dois ou três exemplos, enfim, olhando um bocadinho para a parte mais tecnológica, é necessário aquilo que eu já falei de ter um MVP a funcionar já com clientes, mas tenham, por exemplo, em atenção que se estamos a falar, por exemplo, de uma app para o mercado B2C, Business to Consumer, é pouco provável que essa app atinja um break-even com umas centenas de milhares de deuses de investimento. Eu não conheço nenhuma atualmente que consiga fazer isso. Portanto, vir apresentar-nos um projeto a dizer, olha, eu tenho aqui um investimento com 100k ou 200k e a partir daqui construo uma app que é um sucesso no mercado e atinjo o break-even em seis meses, enfim, nós não conhecemos nenhum dos exemplos no mercado e conhecemos bastantes de que isso tenha acontecido. Portanto, o melhor é olhar à volta e perceber o que é que se vai passando à vossa volta e de que forma é que os dados que podem tirar desse mercado podem contribuir para ajudar a fortalecer o vosso projeto. Um outro caso, enfim, neste caso na área mais não tecnológica, na parte de hospitality, se estão a falar de um empreendimento turístico, procurem conhecer qual é a vossa concorrência, à vossa volta, o que é que oferece-se, que tipo de preços é que vai oferecer ao cliente final e atenção, não chega ir ao booking ou às OTAs, perceber qual é o preço que está a ser praticado ao cliente final e dizer que aqui é o preço que eu vou fazer. Não se esqueçam que as OTAs chegam a cobrar cerca de 25% de margem aos OTAs para estarem presentes nessas plataformas, o que quer dizer que o preço líquido que fica para o hoteleiro são cerca de 25% menos. E se tivermos ao lado projetos que já estão no mercado há vários anos e que atingiram determinado nível de faturação por força de estarem no mercado há vários anos e já serem conhecidos, o projeto novo, que não é conhecido, que ainda não tem clientes, muito provavelmente numa primeira fase não conseguirá, digamos, atingir esse nível de faturação. Uma nota também para uma iniciativa que é feita pelo Turismo Portugal, que é o programa Foster Innovation in Tourism e que tem apoiado ao longo dos últimos anos, desde 2017, se não me engano, algumas centenas de startups e que procura ajudar essas startups a levarem... é um programa de aceleração, tem cerca de 20, atualmente subprogramas espalhados pelo todo o país e que procura ajudar os empreendedores a formatar e a melhorar esses seus projetos antes de virem para o mercado. O programa chama-se Fostering Innovation in Tourism, é questão de procurarem no site do Turismo Portugal qual é, digamos, o subprograma mais próximo da cidade onde vocês estão. Bom, mudando um bocadinho agora e olhando aqui para a pergunta do Marco Freitas, um projeto parecido com o Rock in Rio em Portugal, mais pequeno, no caso de músicas brasileiras e portuguesas e a rodar por diferentes cidades, estaria no radar da Portugal Ventures. Portugal, neste momento, é um país cheio de festivais. É preciso perceber, mais uma vez, aqui o que estávamos a falar há bocado, com quem é a equipa, qual é o seu track record, o que é que traz para a Portugal Ventures, para a Portugal Ventures e para o projeto que é apresentado à Portugal Ventures e que tipo de competências é que traz. ou seja, a resposta que eu estou a dar é um bocadinho, enfim, passível de ir a todos os projetos, é importante olhar para as equipas e ver como é que elas são capazes de implementarem esses projetos no terreno. Mais outra pergunta, neste caso, do Rui Azevedo. Podem ser utilizados PIP qualificado ou tem mesmo que ser licenciamento? Rui, tem mesmo que ser licenciamento. Do PIP ao licenciamento podem ir, enfim, um período que pode ser bastante alargado e, portanto, apenas um PIP não chega para ter a noção de quando é que o projeto estará completamente disponível para ser licenciado e poder iniciar o seu processo de construção. Mais uma pergunta. Na fase de submissão está subjacente algum acordo de confidenciabilidade ao produto a desenvolver ou método de gestão? É uma pergunta que nos fazem com alguma frequência e aquilo que nós respondemos é com a prática. Eu estou nesta atividade há cerca de 20 anos, não conheço nenhum projeto que tenha vindo a ser apresentado à Portugal Ventures ou às empresas que lhe deram origem e que tenha tido um problema de quebra de confidencialidade e a partir daí tenha sido, enfim, implementado por outra qualquer pessoa ou alguém da Portugal Ventures. Nós levamos muito a sério o trabalho que fazemos e mais do que ter acordos de confidencialidade assinados ao lado parecido que não fazemos, a prática diz-nos que não existe, que os nossos cerca de 20 anos no mercado nunca tivemos esse tipo de problemas e também não faria sentido, nós estamos aqui para trabalhar para os empreendedores e levar os projetos para o mercado e não para andar a copiar projetos dos empreendedores, até porque os empreendedores normalmente têm um conhecimento intrínseco e específico do projeto e é esse conhecimento que nós queremos aproveitar para levar os projetos para o mercado. Temos agora uma pergunta do Igor Martins. Um projeto de alojamento e conjunto turístico é uma vertente de investimento? Apenas, e se me permitem, uma oportunidade de encontrar um investidor ou financiador? Reparem, nós somos investidores. Não podemos co-investir com outros investidores de capital de risco que estão no mercado, num projeto que nós já tenhamos analisado e que haja uma, digamos, uma apreciação favorável. Agora, não fazemos matchmaking entre projetos e outros financiadores do mercado. A equipa da Portugal Ventures é uma equipa pequena, em todas as áreas, em todas as quatro áreas. Já temos bastante dificuldade em acompanhar as cerca de 100 participadas que temos em carteira, mais todos os projetos que vamos recebendo, e são algumas dezenas, ou, como vocês viram, desde o início, na realidade, desde o início, já são quase 2 mil. E, portanto, é sobre esses projetos e sobre essas participadas que, enfim, investimos o nosso tempo e é para essas participadas que nós trabalhamos para as levar para o mercado. Ora bem, temos aqui uma pergunta do José Luís Damas, uma empresa que se enquadra no ONTEC e que tem a ideia desenvolvida para a TEC, poderá ser ajudada na Portugal Ventures? Não tenho exatamente, enfim, noção de poderei ter percebido exatamente a pergunta, mas, repare, o projeto tem que ser individualizado, se for esse o caso. Ou seja, se vamos olhar para uma empresa que já está constituída, temos que perceber qual é o projeto NONTEC e qual é o projeto TEC, ou se fará sentido estar a desenvolver esse projeto TEC numa empresa autónoma, à parte, e cujas competências sejam diferentes daquelas que são necessárias para o projeto NONTEC. As análises da Portugal Ventures, enfim, não têm uma caixa preta onde as análises sejam feitas automaticamente, são todas feitas pelas equipas da Portugal Ventures e cada caso é um caso. E, portanto, nós atribuímos, estudamos cada caso que nos é apresentado individualmente e procuramos arranjar uma solução para os diversos projetos que nos vão sendo apresentados para que assim possamos investir nos projetos, enfim, mais válidos e que consideramos que têm melhor capacidade de chegar ao mercado. Ok, temos aqui uma pergunta do Pedro Dias Ferreira, que diz durante quanto tempo é que a Portugal Ventures mantém a participação de capital nas empresas e qual o valor dos dividendos? Bom, são duas perguntas interessantes. A Portugal Ventures, por lei, tem que estar nas, enfim, não pode estar nas suas participadas a mais do que 10 anos e, portanto, normalmente começamos a pensar sair dos projetos onde investimos a partir do quinto, sexto, sétimo ano, porque se pensarmos nisso já só em cima do prazo ou no nono ou no décimo ano, enfim, não haverá tempo para fazer esse desinvestimento. E, portanto, mas isto está, o nosso desinvestimento está imediatamente disponível a partir do momento em que nós o fazemos. Enfim, isto parece um contrassenso, mas é verdade. Se, e já nos aconteceu recentemente, um empreendedor com quem investimos, passado 24 meses, veio-nos fazer uma proposta de aquisição da participação da Portugal Ventures, negociámos com ele a saída e, ao final de 24 meses, tínhamos vendido a nossa participação e ficámos todos satisfeitos, quer o empreendedor, quer nós, com o resultado desse investimento. Portanto, até 10 anos é o limite máximo, o limite mínimo não tem, claramente, mas normalmente a prática diz-nos que começa a partir do terceiro, quarto, quinto ano, não sendo normal valores da ordem dos 24 meses, embora sejam interessantes. Qual é o valor dos dividendos? Não há. Ou seja, quando nos perguntam qual é o custo do investimento da Portugal Ventures, a resposta é zero, porque nós investimos em capital, não cobramos juros, a nossa presença no CA também não tem custos e, portanto, o investimento que fazemos é para adquirir uma participação acionista que nos permita depois ajudar o empreendedor a levar o projeto para o mercado e ser vencedor e passarmos a ter uma empresa de maior dimensão e de mais valia para todos. Há aqui uma outra pergunta, ainda existe alguma possibilidade de existir um Open Day antes do deadline? Rodrigo Nené, nós temos previsto um Open Day, enfim, esta sexta-feira que já está todo preenchido, mas também temos preenchido um Open Day dia 15 de novembro, portanto, é questão de se poderem inscrever nesse Open Day. Temos agora uma pergunta também do Tiago. Ainda está em fase de ideia e é um guia turístico impresso. Sei que não consigo investimento a Portugal Ventures, depois eu não tenho clientes, mas pode-me indicar outra forma de começar. Tiago, a minha forte sugestão é que possa ir olhar para o programa do Turismo Portugal, o Foster Innovation in Tourism, e que é precisamente para este tipo de situações, ou seja, empreendedores que têm uma ideia, que ainda não está perfeitamente solidificada e que necessita ainda ali de ser trabalhada, e as entidades que estão por trás dos cerca de 18 ou 19 subprogramas deste Foster Innovation in Tourism ajudam, têm mentores, têm metodologias que procuram pegar nos projetos, enfim, diamantes, chamemos-lhe assim, diamantes ainda em bruto, e trabalhá-los de modo a que no final desse trabalho haja um projeto mais consolidado, com uma melhor perspectiva de como é que vai para o mercado, quais são, digamos, as dificuldades, as principais dificuldades que pode vir a ter, quais são possíveis caminhos para chegar à solução, quais são as necessidades de financiamento, quais são outros stakeholders que possa ir também buscar. e, portanto, estamos a falar de que esse é o tipo de projeto que faz sentido também poder ir ao Foster Innovation in Tourism. Paralelamente, Portugal Vences construiu, ao longo dos anos também, em Portugal, uma rede de IPNs, que são os Ignition Partners Network, que são cerca de 50 ou 60 espalhados por todo país, tipicamente non-profit organizations, e estes estão também disponíveis no nosso site, como os nossos parceiros. Estamos a falar de universidades, incubadoras, aceleradoras, enfim, centros tecnológicos, e que vos podem ajudar também, enfim, a formatar melhor o vosso projeto, para depois, posteriormente, vir a uma futura call for tourism da Portugal Ventures. Essa é uma rede que nós fomos criando há algum dos anos, porque percebemos claramente que existia essa necessidade no mercado, de os projetos não estarem, enfim, todos investment ready, necessitarem de algum trabalho ainda para ser feito. Enfim, e essa foi a forma da Portugal Ventures arranjar esses parceiros, enfim, que não são empresas consultorias tradicionais, são estes non-profit organizations, e que podem ajudar os promotores a trazer esses, a melhorar esses projetos. Tipicamente, são entidades que conhecem o seu ecossistema geográfico ou setorial, portanto, ou, enfim, podem ser de um determinado setor ou de serem de uma determinada geografia, e que ajudam os promotores, enfim, a formatar os projetos e poder vir depois a submeter aos formulários de submissão da Portugal Ventures. Ora, temos aqui uma pergunta do Roberto Santos. Apenas os licenciamentos são suficientes ou tem de haver já atividades para o turismo rural na zona de Odemira? Bom, a zona de Odemira é uma zona fantástica, que eu conheço bastante bem, e não, neste aqui o que eu disse, que relativamente a ter clientes e um protótipo já a funcionar, referia-se aos projetos tecnológicos. Quando estamos a falar de projetos não tecnológicos, nomeadamente de hospitality, é suficiente a parte dos licenciamentos, a partir daí já olhamos para o projeto com mais atenção, permitindo assim perceber se ele tem possibilidades de vir a ser investido pelo Portugal Ventures ou não. Temos aqui uma pergunta do Roberto Santos, que tem um projeto, mas que o capital que ele necessita é inferior a 300 mil euros. Depende muito do projeto, se estamos a falar de muito inferior, provavelmente a resposta será não. Haverá outras entidades no mercado, como sejam Business Angels, mais adequados a esse tipo de investimento. E este limite, enfim, dos 300 mil euros da Portugal Ventures, enfim, tem por base o facto de haverem essas entidades no mercado, Business Angels e clubes de Business Angels, que abrangem essa faixa de financiamento, e portanto não faz sentido a Portugal Ventures estar a competir com esses parceiros. Na realidade, eles são nossos parceiros, muitas vezes nos projetos, porque alguns dos projetos onde eles investem numa fase mais inicial, posteriormente necessitam de capital, enfim, um bocadinho mais musculado, e acaba por ser a Portugal Ventures, ou enfim, uma entidade semelhante à Portugal Ventures, digamos, a acabar por investir numa fase posterior, e portanto, quando os projetos são mais pequenos, são mais adequados para irem a essa faixa de investidores do que virem à Portugal Ventures. O limite de 300 mil não é totalmente rígido, é indicativo, mas é, digamos, a razão que está por trás é precisamente esta, porque, enfim, preferimos os projetos de maior dimensão, porque os outros já estão a ser abrangidos por essa faixa de mercado. Está aqui uma pergunta da Joana Silva, é valorizado o investimento voltado a cargo do promotor? Joana, não sabendo exatamente as especificidades do que é que estamos a falar, eu diria que sim, estamos a falar, por exemplo, de um projeto de hospitality, onde, enfim, vou falar apenas de forma genérica, onde, por exemplo, o promotor já comprou um edifício, já investiu na compra desse edifício, já tem os licenciamentos todos resolvidos, e que agora necessita de fundos adicionais para renovar o edifício e transformá-lo num design hotel, num boutique hotel, ou qualquer coisa desse estilo, sim, obviamente, que o investimento que foi feito na aquisição de base do edifício será claramente tido em consideração na proposta que a Portugal Ventures irá apresentar. Em quais... tenho aqui uma pergunta do Marco Aurélio Freitas, em qual programa se enquadra um projeto com um pouco de proof of concept, presumo eu, já realizado em Espanha, registro provisório do hardware, firmware, no MPI, para prevenção de incêndios prestais? Eu diria que isso é capaz de ser, enfim, mais enquadrável na Call for MVP, ou numa das outras Calls da Portugal Ventures, nomeadamente, acho que só consultar as minhas notas, ou da Green Economy, ou da Biotech, mas claramente na Call for MVP. Tenho aqui uma pergunta do Igor Martins. Vou utilizar casas sustentáveis licenciadas pela Organização de Turismo num terreno e quinta urbanizada e licenciada para construção. Posso submeter uma candidatura? Ó Igor, eu diria que sim, ou seja, se já tem o terreno na sua posse, se toda a parte de licenciamento já está resolvida e agora é só começar a construir, sim, é questão de... ainda por cima estamos dentro daqueles limites dos 300 aos 1.5 milhões de euros, mas eu diria que sim, é questão de submeter esse projeto. No caso que me está a referir a seguir, que é o terreno, não lhe pertence, enfim, temos que perceber a quem é que pertence o terreno, não é? Enfim, não queremos estar a construir uma... e ficar, digamos, acionistas de um projeto onde o terreno, enfim, só somos acionistas das casas e não do terreno, enfim, é uma situação ligeiramente estranha e, portanto, que, enfim, teremos que ver caso a caso. Normalmente aquilo que nós investimos é em projetos onde o terreno ou o imóvel já é propriedade do promotor e onde, digamos, as obras são feitas sobre esse mesmo imóvel. A Portugal Ventures, temos aqui uma pergunta do José Soares, a Portugal Ventures aceita co-investidores para os projetos? Sim, como é feito o screening dos co-investidores? Obviamente que a Portugal Ventures aceita co-investidores para os projetos, para isso existe já no nosso site uma rede dos tais ICNs com quem... que nós conhecemos, enfim, e que já são nossos conhecidos em vários projetos de investimento, temos já feito vários projetos com eles, no entanto, reparem, muitas das vezes o que acontece é que são os próprios promotores que já têm esses co-investidores e que trazem esses co-investidores para serem apresentados à Portugal Ventures. E aí somos nós, Portugal Ventures, que precisamos de saber exatamente quem são esses co-investidores, até porque há a recente legislação, enfim, passada pelo governo português, que implica que nós tenhamos a obrigatoriedade de conhecer qual é a origem do dinheiro, dos investimentos, dos projetos onde investimos. E, portanto, a resposta é muito simples, é para os co-investidores que nós já conhecemos, é fácil, enfim, propomos os co-investidores, ou nos trazem, desde já dessa lista, ou somos nós a propor ao promotor esses co-investidores, se nos trouxerem já co-investidores, temos que perceber quem são e que, enfim, e que de forma é que trazem mais valias para o projeto e de forma é que podemos vir a trabalhar com eles no futuro. É importante também que esses co-investidores possam trazer mais valias para o projeto, ou seja, não seja, da mesma forma como que Portugal Ventures procura trazer, enfim, como vos disse, dos tais 20% da equação reface aos outros 80% que falámos há pouco, é importante que esses co-investidores, se possível, também tragam mais valias para o projeto, de forma que sejamos mais a puxar pelo projeto e levar esse projeto para o mercado, com capacidades de business development, capacidades de abrir portas nos mercados internacionais, capacidades comerciais, conhecedores do mercado, portanto é importante também que exista esse aporte, chamemos-lhe assim, de smart money para os projetos, porque é assim com a contribuição de todos, dos produtores, da Portugal Ventures e desses co-investidores, que poderemos ter mais sucesso em levar os projetos para o mercado. Tenho aqui uma pergunta do Roberto Santos, enfim, relativamente ao montante mínimo dos, presumo eu, dos 300K. Enfim, como eu vos disse, os 300K são um valor indicativo, valores abaixo disso teremos que analisar, claramente, caso a caso. Muito, muito abaixo, não faz sentido estarmos nós a analisar, porque, como vos disse, entramos na área dos Business Angels e nós queremos parecer parceiros deles e não concorrentes deles. Sérgio Costa pergunta qual era a data que eu referi há bocadinho relativamente ao Open Day e sim, é o dia 15 de novembro e, como sabem, eu que referi-vos há bocadinho, a Portugal Ventures tem a política de ter calls abertas quase em contínuo e, portanto, nessa altura haverá uma call aberta, certamente. Temos aqui também uma pergunta feita pela Joana, como é que é feita, digamos, a nossa participação nos CAs. A nossa participação nos CAs, enfim, é uma participação feita à medida dos projetos e, portanto, depende muito da necessidade dos projetos das nossas participadas, depende muito da tipologia do projeto e das necessidades do mesmo. Mas, sendo a Portugal Ventures investidor do projeto, é importante para nós, enfim, e é daí que vem o nosso sucesso e também o sucesso dos projetos que acompanhamos, é importante, possamos contribuir para o seu desenvolvimento. Não faria sentido nós termos determinada rede de contactos ou conhecimentos sobre um determinado projeto ou sobre um determinado mercado e não a disponibilizar às nossas participadas. E, no fundo, é um pouco isso que fazemos nos Conselhos de Administração. É acompanhar a evolução das participadas, perceber como é que estão as questões... Uma questão fundamental para as startups, que é como estão as questões de cash e como é que está a ser gasto esse cash ao longo do tempo. Perceber quanto tempo é que esse cash que ainda existe disponível permite manter a participada ativa, chamado runway. Perceber quais são, digamos, as oportunidades de deal flow que a empresa tem. Oportunidades comerciais e como é que elas estão a evoluir ao longo do ano. E de que forma podemos ajudar com os nossos conhecimentos a melhorar, pelo menos, essas duas variadas. Ou seja, essas oportunidades de deal flow e onde ir buscar mais oportunidades comerciais, que outros setores podem ser abrangidos pela empresa e de que forma é que podemos ajudar a manter um runway maior da participada. Temos aqui uma pergunta também do Tiago. Tenho apenas uma ideia ainda, sem clientes e sem empresa aberta. Devo procurar uma aceleradora, uma associação ou uma universidade? Boa pergunta, Tiago. Eu nem sempre tenho respostas a tudo. A minha sugestão, se calhar, e se está numa fase ainda muito inicial, será começar por um destes programas do Fostering Innovation in Tourism para poder trabalhar a ideia. Enfim, esses programas têm outras startups lá ao mesmo tempo. Nós às vezes somos mentores desses programas e estamos presentes depois nos júris finais. e aquilo que vimos é a interação entre as startups ou os projetos ou os promotores que lá estão. Entre eles é importante porque, enfim, uma ideia puxa a outra e acabam por sair de lá mais sólidos. Mas também as interações com as metodologias de cada um dos programas, cada um tem metodologias próprias e normalmente já testadas no mercado, permitem ajudar a fazer esse progresso do projeto e também, enfim, com os mentores que vão aparecendo e que vão sendo, enfim, e que são uma boa ajuda para levar os projetos para o mercado. Enfim, de uma forma muito simples, sugeriria e, enfim, com disclaimers, sabemos-lhe assim, de que não conheço a especificidade do seu projeto. Acho que valia a pena procurar um destes programas de aceleração do FIT, integrar. Eles estão disponíveis de norte a sul do país. Enfim, é só questão de procurar. E têm características diferentes. Alguns, enfim, mais industriais, outros mais genéricos, outros mais setoriais. Podem procurar aquele que mais se adequa ao seu projeto e candidatar-se, enfim. O Turismo Portugal, enfim, acho que este ano são cerca de 400 startups que eles vão ter dentro destes programas de aceleração. Enfim, o ano passado foram cerca de 200 ou 250. Portanto, já são umas centenas que eles têm tido ao longo do tempo e com um grau razoável de sucesso. Bom, tenho aqui também uma pergunta da Maria João. Enfim, tem um projeto que já recebeu apoios do programa 2020 e que pergunta se o mesmo pode vir a ter um investimento por parte da Portugal Ventures. A resposta é assim, digamos, os nossos fundos, enfim, são fundos diferentes dos PES 2020. Portanto, nós vamos investir em capital social. Os PES 2020 são programas de incentivos de cada uma das entidades que o geram. Portanto, não são, enfim, algumas das nossas participadas têm, enfim, vários programas 2020 e até Horizonte 2020, portanto, há 2020 submetidos. Há ali apenas uma regra de minimismo, depois pode ver o que é que isso quer dizer, tem que ser cumprida, mas, enfim, não há qualquer tipo de exclusão entre o investimento da Portugal Ventures e um P2020. Temos aqui também agora uma pergunta do Luís, a perguntar-nos quanto tempo é que leva, digamos, à análise de uma candidatura da Portugal Ventures. É também uma pergunta típica que normalmente também nos é colocada e a resposta é depende. E depende muito e às vezes, essencialmente, dos promotores. Neste projeto, enfim, na call que acabámos de que encerrámos no final de 2018, nós fizemos investimentos ao final de 4 meses, no final de 4 meses tínhamos já investimentos a serem feitos e, noutros casos, ainda estamos agora a procurar fechar outro tipo de investimentos. Portanto, depende dos projetos que nos são apresentados, depende da rapidez com que os promotores vão respondendo às questões que vamos levantando, depende também de algumas questões que possam ser levantadas pelos painéis de peritos, enfim, que devam ser melhorados no projeto e também depende muito, digamos, do nosso... de quando é que é submetido o projeto. Nós sabemos a experiência, enfim, já de algumas calls que, enfim, à boa maneira portuguesa, toda a gente vem submeter a sua candidatura no último dia do prazo, entre as 7h e a meia-noite. E isto é o mesmo que acontece quando toda a gente vai fazer compras de Natal na semana antes do Natal. Enfim, tem, digamos, as lojas todas cheias e, enfim, Portugal Vento hoje não foge a esse problema de que receber 50% das candidaturas no último dia, entre as 7h e a meia-noite, obviamente irá entupir a nossa capacidade de análise de projetos. Portanto, uma forte sugestão de que se têm projetos para investir que já estão, como eu vos disse, com, enfim, sólidos suficientes para serem investidos pelo Portugal Ventures, não esperem pelo último dia ou pelas últimas horas do prazo para submeterem o projeto. Submetam-no calmamente, antes do final do prazo, porque nós não vamos só olhar para os projetos após o último período de submissão. À medida que os projetos vão sendo apresentados, nós vamos olhando para as submissões que vão sendo feitas e vamos analisando dentro das nossas capacidades. Quando a certa altura, no último dia, nas últimas horas, nos entram 50% das candidaturas, e isto podem ser 40 ou 50 projetos de uma só vez, a nossa capacidade de os processar e de os analisar, enfim, vê-se reduzida e, no mesmo sentido, das tais compras de Natal nas vésperas ou nas idas de férias para o Algarve no dia 1 de Agosto. Fica tudo entupido. Bom, estamos a aproximar-nos do final deste nosso tempo. Temos aqui uma última pergunta do Igor. O projeto ecológico com alojamento e geossistemas de biodiversidade é enquadrável em qual das colas? Se estamos a falar de um projeto de turismo com estas características, então é enquadrado na colo de turismo, enfim, é questão de, com todas as questões que falámos, falámos dos licenciamentos, de estar pronto, de estar com todos, não ter, acho que isto vai acontecer assim, mas sim, os dados demonstram que isto é assim, enfim, quando tudo isto falámos ao longo deste, enfim, já há cerca de uma hora, vale a pena vir a submeter esse projeto à colo. Bom, e estamos assim esgotado o nosso tempo, gostava de vos agradecer o terem estado desse lado, é sempre importante ter-vos desse lado. Espero que venham a esta colo de turismo da Portugal Ventures e espero que este webinar tenha sido escoercedor para quem esteve presente. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.